Já chegou, meu Deus, tu veio a jato? Como é que foi a consulta? Foi ótimo, eu te falei isso, que foi de graça, né? Eu fiquei chocada, como que... Não foi, filha? Como que a medicina tá avançada, né, bicho? É, hoje em dia até bisavó pode voltar a ser mãe, Fran. Saíra do cachorro que tá de queijo. Então, mãe, tu deixa eu sair do cachorro, que eu preciso muito do banheiro, que eu tô apertada. Deixa eu ver se tá urinando. Vai, corre lá. Tá. Da descarga com balde, que saiba que tá entupido. Tá, mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô pensando em congelar os meus também, sabia? Ah, eu também tô querendo ser mamãe. Então eu tô pensando em vender. Olha aqui, ó. Dois meus ovos, cuido eu e você vai cuidar da tua mulher, tá? Deve estar cuidando de outros ovos, que é daquela batata doce chapiscada. Aquela batata doce chapiscada eu como bastante e me lambuzo toda. Tô cheia de fome, aliás, vou lá comer, tá? Vai lá. Ih, homens. Olha, homens, sinceramente, pra que tê-los, devê-los? Sei lá que se tê-los. Manhê. Oi. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? E você sabe que meu dinheiro tá saindo, né? Então não adianta de nada, né? Não, mas esse ano eu abro mão da festa. Eu só gostaria de ter um óvulo pra mim. Não, eu te olhei assim. E tu sabe que ia dar uma puta mãe, sabia? Ah, iria mesmo, né? Nossa. Não, você dá amor, você dá... É. Dá mais do que amor também. Mas enfim, olha, mãe, você é uma coisa mais fofa da mãe, sabe? Obrigada, amor. Mas é um procedimento bem caro, então... E é muito caro mesmo pra fazer? Será que a gente não consegue? Eu não sei. A menina, eu não me lembro o nome dela, a senhora Alessandra, a recepcionista. Tá. Ficou de mandar um orçamento, eu cheguei até passar no meu banco, falei com a minha gerente, a Juliette. Juliette? E aí ela falou, ah, não sei, graças. Vamos ver os seus debentures. Será que ela já não mandou? Eu vou ver aqui só um instantinho, tá bom? Não, é WhatsApp. Ai, não é WhatsApp. Aham. Tá, tá aqui. Pra ver se vai conseguir fazer, o que que é? O que é isso, mãe? Meu Deus! Mãe, meu amor de Deus, mexe! Cadê você? Eu vou ter que resolver essa situação sozinha. Não vai... Mãe, olha pra mim. Ai, eu não consegui levantar de susto. É muita beleza, né, mãe? Não, é muito só levantar pra andar com a história. E aí? O que que acontece? É muito caro? Porra, se eu desmaiei, Michael, tu acha que eu o quê? Mas calma aí, mãe, sempre há uma solução pra gente encontrar um dinheiro pra poder fazer isso, realizar esse sonho, né? Eu não sei, mas onde tem dinheiro? Eu não sei onde tem dinheiro. Tá quente, hein? Vou te dar uma dica. Olha aqui, mãe. Ai, que viado sujo. Gostou? Adorei. Ai, será que é uma boa ideia, Michael? Mãe, a senhora tá com outra ideia? Melhor? Ah, mas como é que a gente vai coisar o porco, Michael? Dá uma... Uma cesárea nesse porco aí, mãe. Dá uma cesárea nesse porco. Pelo amor de Deus! O que foi, Michael? Menino, acabei de ouvir uma barata cascuda aqui. Olha, tava tudo aqui no... Na... A cruaca do porco. O que? Que cheiroso, Eliu. Já tá o quê, hein, jo? Ai, deixa eu trazer o porco comigo. Tinha sido marcado. Gente, agora esse dinheiro tá aqui comigo, Michael. Será que a gente tá fazendo a coisa certa, hein? Tadinha da Brit, hein? Tamo roubando ela, né? Mas ela me rouba também. Ai, olha... Mas já voltou já? Será que rápido? Não, docena leve, sabia? Ai, foi maravilhoso. Nossa, que experiência barata, sabe? É mesmo? Não, rapidinho, gente. Como é que foi o procedimento, mami? Tiraram com a pinça? Não, não. Você abre as pernas, aí ele já... Tum, foi. Aí foi, acabou. Agora, o mais legal... Isso foi especial na clínica. Que eles deram que a gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. Aham. E aí eles falaram... Ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Pega um biscote. Ai... Só que eu não tava de bobeira, né? Eu não tava de bobeira, não. Não, fiquei até... Eu tô rindo que eu me lembrei da situação. Que a Alessandra... Ela tava atendendo o telefone falando comigo. Ela falou assim... É clínica antes da certificação? Boa tarde. E nisso... Peguei... Oito biscotes. Me dá um biscote pra mim, por favor. Gratidão. Acabou com o chão. Ah, que delícia. Olha, é coisa chique, querida. Eu nunca agradeço. Ah, então toma, que cê dá. Tá chorando por quê, filha? Emocionada. Ah, que bobeira. Não. Acabou, não vai comer isso. Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Você come, come, come e rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi. Mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Porque pra ter o da Sonaira aí, não sei mesmo. Aliás, esse grúteo... Eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grúteo é de verdade? É de Deus? É. Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grúteo ecumênico, que é um abrange. Aliás, eu vou fazer um investimento, porque tem que botar no seguro, né? Foi muito dinheiro ali. Ai, gente, tava querendo colocar meu bumbum no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Será que é uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa melhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, eles ficam ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas, sinceramente, não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões de mais importância. O que eu vou fazer é pegar meu porquinho, que eu tenho que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim, viu? Olha, vai ficar ótima essa obra! Tá com tosse! Pega ladrão! Meu Deus! Que ladrão! Meu Deus! Que perigo! Gente! Olha! Foi! Ai, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não tá vendo que pra poder fazer uma crochê ou coisa? Gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente! Roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa, tadinho. Não, mas doideira. É, eu vou... Deixa eu falar pra uma raia. Ô, uma raia. Sabe aquele menino, o Tuninho, da porta que faz biometria? Pra gente botar a fechadura de biometria aqui na porta? Por que que tu vai trocar a fechadura e não arrombar a porta nenhuma? A gente tava aqui? Cala a boca. Porque, pra tu ver como essa fechadura é tão ruim, e tá com lad... Aqui, bicho! Ah, não chora não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil todo dia alguém é roubado. Sabia que tão roubando coisa aqui na comunidade? O quê? Roubaram as galinhas tudo da alzira. Será que o ladrão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com o animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe! Cátia, cortou um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco, agora vieram e pegaram. Não tem nada, não! Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso! Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Ah, mãe, chegamos! O que foi? Era quase eu correr atrás dela, cara! Nossa, que eu ouvi falar de ET. Eu falei, nossa, será que é o ET do dedinho? Que se for falar, olha o Chubacasa... Não brinca, mãe! Gente, agora é sério. Eu quero me arrumar, eu quero me ajeitar pra poder receber esses ET. Ô, Maico, me dá uma opinião. Não, tu acha assim que eles vão preferir um shortinho ou uma saia? Olha... Um capacete, no teu caso. Ah, mãe, eu vou agora me ajeitar. A palhaçada, se não gosta, acho que eu vou pra cair nessa de ET. Ah, pra porra de ET. Não, graça! Não sei mais. Graça! Não é palhaçada, não. Parece que é verdade. É verdade. Eu juro. Eu juro que eu vi, ó. E deu um rasante aqui. E o tamanho da nave é bom? Porque se não for do tamanho da do Gil, eu não saio nem de casa. Porque o Gil tinha uma nave. Tá bom? Assim? Assim. Assim. Tá bom? Assim eu tô acostumada. Tá bom, tá bom. Vem beber um negocinho, mãe. Você me traz uma catuaba, uma cerveja? Catuaba. Só que a porra que vem com álcool que eu bebo. É... Não, eu queria saber porque, assim, fala do que eu entendo. Do tamanho de geladeira, do tamanho de micro-ânion, faz freio. Hein? Fala logo, ô porra! Olha aqui, olha aqui, graça. Tô cansada de ser insultada pelos membros aí da tua família. Ai, qual que é o membro que ela gosta? Vai falar pro Brasil inteiro qual que é o membro? Não é? Isso, graça. Por que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu expresso é merda? É putaria? Por que será? Por que será? Eu vou pra minha casa, que eu não tô aqui, vai ficar sendo insultada. Vai mesmo. Por membros do bar. Vai com Deus. Tá bom? Quer saber que se o ET chegar, é lá na minha casa que ele vai gostar. É lá que ele vai usufruir da nova mãe, tá bom? Lá, querida, tem laje ponto. Tô doido pra receber o ET na minha laje. Qual? Nessa laje seca? Essa bunda... Ah, bunda... Fiziane, me diga se isso aqui é bunda seca. Ah, pelo amor de Deus. Pouquinho, um pouquinho, amiga. Você tá sem prisão. Faça pra dentro, Cristina. Se liga. Já não basta o tanto de brasileiro que tu dá, tu quer dar pros ex-terrestres também? Ah, puta coisa. Ai, mãe, precisa agredir? Ah, precisa. Ah, essa é sua mamãe. Ah, tem que ser o lúdico. Ah, brincar com o lúdico das crianças. Ah, porra, Britney, você é criança brincando de arminha? Vai! Só que eu gosto de metal de brinquedos de ex-terrestres. Nossa, não entendi nada. Essa coisa de inscrição péssima. Britney, tira o capacete que tá rindiculando. Tá mais? Britney, coloca o capacete que tá pior. Ai, barulha bonitinha. A barata descascada se achando borboleta. Se enxerga. Mamãe, olha o que ela falou. Ah, parece ridícula. Você quer ver uma borboleta que voa? Ou tu prefere a mariposa? Ou tu quer a morcegona? Certo? A Batman? Eu não quero nada, mãe. Eu parei que um dia esse capacete ia servir pra alguma missão. Fala de missão, não. Nossa, me veio um... O quê? Me passou um filme na cabeça. No teu pacto, né? O médico chutou a Aurélio Miguel. Ele chegou e falou, Olha, a gente tem uma missão aqui pra tu. A gente tá achando que ela é de outra galáxia. Ela é ET. Aí eu falei assim, não. Saiu de mim? Eu vou aguentar. Não, coitada ainda de pedigree, veio filha do Moacir, né? Agora eu vou aí. Não, agora eu vou. Agora é assim. Vai, vai. Olha aqui. Isso eu não sei se é do Moacir, porque na época eu fui fazer um... Era dezembro de 87, eu fiz uma suruba em Noronha. Vocês querem parar de palhaçada? Olha aqui, eu não sou filha de ET e meu pai não é um cachorro, tá? Ah, tá. Ah, tá bom que ele não é cachorro, tá bom. Tá. Quando ele foi embora, ele chegou aqui e não conseguia nem levantar a patinha. Ai. Ah, que decepção. Ainda bem que a Geralda levou decepção. Não, uma decepção mesmo, mãe. Olha só, gente, eu tô muito empolgada com essa coisa da vida dos eixos terrestres. Tá bom, mas por quê? Porque vai que esses eixos terrestres, eles são aqueles... Não dizia que vem assim de muito longe, de outra caráxia, entendeu? E são os seres solitários assim que nem eu. Querida, eu vou falar um negócio pra levar a sua vida. Solitária é verme. Ah, não. Solitária cócia, junto com a Giardia. Verme eu não quero não, eu queria mesmo, era um amigo de verdade. Ô, Brite, tu já não tem o teu bof, o Wilson? Ai, mãe, você é tonta. Tu acha que o que eu faço com o Wilson eu não posso fazer com o ET? E não pode mesmo, viu, porque os ET é muito diferente do Wilson, porque dizem que ele é bem dotado. Mãe. É dotado de inteligência. Vamos ouvir com exclusividade o depoimento de Keziane, a dona da birosca da comunidade. Reporte. Reporte. Ai, meu Deus. Ela é muito conhecida pela generosidade dela com os homens solteiros. Graças a mim, respeita que eu sou casada, tá? É casada, mas a gente sabe que pega um monte de homens, os casas dela duram igual em iogurte. Que isso? 24 horas, senão azeda. A senhora pode contar como foi esse ataque? Então, olha, eles atacaram novamente, tá? Primeiro, eles pegaram e beberam a cerveja todinha. Aí depois eu fritei um desroladinho de linguiça e deixei tudo aqui, ó. Aí, ó. Tava azia, eles comeram tudinho. Reclamaram da azia. Que azia? Porque eles comeram o rebolinho... Vai me dizer o quê? Dá licença. Vai me... Ele comeu o rebolinho como? Hein? Guardar na boca? É. Ele tem duas cabeças, que eu prefiro o Zetê de duas cabeças. Ah, eu não sei se tem duas cabeças. A senhora tem algum furo, dona Graça? Eu tenho vários. Você pensa que o E.T. caiu em varginha, né? Eu também tenho uma varginha aqui dentro da calcinha. Uma varginhona. E dessa vez eles escolheram a comunidade. Não escolheram comunidade nenhuma. Os E.T. caíram lá na minha casa e eu posso provar. Eu vou lá dentro, eu vou arrecadar provas. Eu vou fazer um dossiê pelicono. E eu vou conseguir fazer tchim-tchim por tchim-tchim. Quero ver. Tá bom. Eu só me meto enrubada mesmo. Eu tô ridículo. Ô, Maiko, o que aconteceu contigo? Ai, não. Nada, 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 Brity. Olha, tô só usando um figurino pra uma peça de teatro. Ah, é? Tu tá trabalhando de teatro agora, Maiko? Tá. Ele tá trabalhando de teatro, sim. Tá? Ele tá fazendo um grilo da sorte. Apesar de estar azarado. Ô, mãe, e eu? Eu faço o quê? O que eu posso fazer? Eu vou de quê? Vai de você, que tá ótima. Tua roupa, tua cara, tuas coisas. Tudo certo contigo? Vem, cara. Olha, eu escutei uma vibração esquisita, aranaraje. O que é isso, Brity? Tô falando sério. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os E.T., eles podem ter ido lá pra pegar os álcool do Moreira. Cátia, que pra abastecer a nave deles. Porque tu já pensou a distância que não é do planeta que eles estão até aqui? É longe. Esse álcool do Moreira não serve nem de combustível pro carrinho dele. Tu acha que vai ser... Ah, pra porra, né, Brity? Vai arrumar o que fazer? Nem que seja arrumar o quarto. E tu não bate na perna... Me dá uma raiva quando criança bate na... Não adianta bater na perninha, não, titia. Na raiva. Quando criança vai... Cara, mãe. Você contrôou um pouco. Tô muito beboça. Conseguiu te pedir? Consegui? Tá aqui, ó. Ainda bem que eu tenho uma câmera, né? Ainda bem que eu tenho... Quem te deu essa câmera? A senhora. Então quem tem? A gente. Ai, que bom que você foi conclusiva. É, não vem laciar minha vida não, tá? Ai, gostou? Porque... Ah, que médio. Médio? É, tu não faz nada direito. Meu Deus, mãe. Ah, pra porra? Eu não estou sofrendo, ser sincera. Olha aqui, Maicon. Ah, você tá tão bonitinha, filho. Ah, agora que eu vou precisar de um saco, né? Ah, tô parecendo uma vagizinha. Ai, tá bom, babrinha. Olha, você sabe que eu te namorava se eu fosse gay? Que... Para! Não pode nem pensar numa coisa dessa. Claro que eu não ia fazer isso, tá? Eu não sou laciadora não, tá? De jocasta ou não jocasta? O que você tirou isso? Do conselho de édipo. Do conselho de édipo? Querido, se é grécia. Ah, tá. Depois você me ensina melhor nisso. Tá bom, amor? Ah? É exdito antigo. Ah, é sabedoria. Mas... Reporte! 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 Olha aqui, ó. As provas que eu te falei, tá vendo? Aí, a cocorada. Tá vendo a cocorada? Mais ou menos. Deixa eu ver. Não, mais ou menos, não. Eles estavam fazendo a necessidade, que eles também fazem a necessidade. Não dá pra ver nada isso aqui. Não dá pra ver nada. Eu só tô vendo moita. Ele tava atrás da moita. Ele tem o ânus tímido. Ele não... Tem gente que tem, ué! Eu não consigo fazer em qualquer lugar. Mas já sabe o que é sem graça. Gente, vem cá. Quem foi que tirou suas fotos? Fui eu. Eu sou... Eu sou informante. Trabalho fantástico pra... A Rocha? Fantástico, querida. Eu faço, é... Tadeu Schmidt e a... Mãe! Poliana Rocha. Mãe! Oi. Ô, mãe. Que isso? Tu vai fazer o quê? Tá fazendo luzes? Que isso na tua cabeça? Não, mãe. Isso daqui é pra, ó... Evitar das radiação. O cérebro não fritar. O teu já fritou, né? Então... Tô falando sério, mãe. E eu também. Eu não quero que use isso. Porque você sabe que eu faço isso daqui. Vai fazer o frango assado com creme de cebola e batatas couradas. Eu não quero. Que que houve, dona Graça? Tá nervosa? Não, tô nervosa não, porra. Que que é? A senhora tá precisando de alguma coisa aí? Tô. De quê? Paz. Mãe! Seus problemas acabaram. Por favor, lá pro bar, lá pro bar. Vamos lá, bora lá. Eu não quero, eu não quero. Senta que a gente vai resolver o seu problema. Ai, tô chata hoje. Chata. Senta, mãe. Ai, sem problema. Não tô conseguindo sentar. Isso, por isso que a gente tá aqui, querida. Pra te ajudar. É isso mesmo, mãe. O que a gente vai fazer é tu ficar excitada de novo. Agora vai. Olha pra mim. Mas eu deprimo, né? Não, Brite, deixa que eu faço, tá? Mãe, o esquema vai ser o seguinte. A gente vai te mostrar alguns objetos, tá? Não pode olhar ainda. E a senhora vai dizendo se ficou excitada ou não, tá bom? Vamos começar com o primeiro. Essa aqui já vai de cara. Liquidação 50%. Não, não aceitou? Nossa. Ah, pera aí. Agora vai. Aqui, aqui, aqui. Frango com farofa. Essa é batata. Nossa, tiraram isso também de cruzilhada? Pelo amor de Deus. Tá arrumado já pra botar. E se o frango não deu certo? Calma, Brite. Tem a segunda opção. Tcharam. Estrogonofe. Batatinha e tudo? Nada. Nossa, o nome rendeu. Ah, já sei. Espera aí, Cetinho. Agora vai, mãe. Aqui. Aí. Saco de cimento fechado. Ah, querida. Não tem pobre que não goste disso. E agora? Cimento me resseca. Aliás, tô ressecada aqui por baixo. Nada. Zero, zero. Não toma esse peso pra nada, Brite. Agora tem a última. Infalível. Tá, quero ver. Tcharam. Senzinho. Toma ali. Veja. Funcionou. Funcionou porra de uma. Como não, mãe? Então por que pegou o dinheiro? Porque eu não sou otário, ué. Pelo amor de um. Pode ser real. Não vai pegar porque é ignorante? Não, mãe. Onde é que eu peguei? Devolve, devolve. Vai devolver? Mãe, eu só usei o dinheiro pra encenação. Pra resolver o teu problema. Por favor, devolva. Resolve o meu problema. Tô cheio de conta pra pagar. Atenção, Brasil! O galã chegou! Uh, 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 uh. Dia lindo! Uh, 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 uh. Dia lindo! Uh, 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 uh. Aqui tá rindo. Uh, 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 uh. Dia lindo! Uh, uh, uh. É porra! Ai, porra! Porra, foi na trave, morena. Foi bom. Foi bom. Ai, olha, eu tenho uma tesão, hein, porteiro? Eu tenho uma fetiche. Coloca tua carta no meu caninho, coloca. Peraí, o que que tá acontecendo? Tá estranha? Manera um pouquinho que tá atacando o meu refluxo. Ô, Michael, tu devia estar feliz. Não era isso que a gente queria que voltasse o apetite sexual dela? Só que o meu foi embora agora com essa cena bizarra, né, British? Para com isso! Para com isso que eu preciso pegar no batente! Quem vai pegar no teu batente sou eu, velho. Para com isso! Deixa o esquema ali, não! Na frente dos meus filhos, não, morena! Eu gosto! Eu gosto! Eu também! Ai, desculpa que eu não tô me controlando. Sim, sim. Tu não vai pro trabalho. Quem vai te dar trabalho sou eu. Para com isso, amor. Eu preciso ir pro trabalho. Você pediu pra eu trabalhar, pra pagar as contas, pra ajudar. Lembra? Eu tenho que ir. Ai, zero é meu carnê. Vem, vem. Isso, isso. Vai escarimba meu carnê. É isso que eu tô falando, amor. Não é nada disso. Gente, sim. Vamos maneirar. Segura a onda. Ai, cala tua boca. Mete-se com a tua vida que eu tô querendo dar. Mãe. Mãe. Deixa eu só te recordar de um detalhe muito importante. Que é que se o morena não for trabalhar, o morena não ganha dinheiro. E sem dinheiro, tu não conserta TV. Exatamente. Como é que tu vai ver tua novela? Cala tua boca. Cala tua boca. Que eu vejo TV no TV viva. Porque se viva, viva. Porque se não viva, tá mortas. Aqui, amor. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Não, agora não. Eu preciso trabalhar. Agora não, agora não. Tá decidido. Isso, fala grosso. Decidido. Porra, mas eu tô aquendo. Decidido. Ah, eu tô aquendo. Ah, eu tô aquendo. Vocês tão demais, gente. Mãe, você controla. Mãe. Ela é incrível. Lagartixa da língua grande. Corra, me joga na piscina, me chama de piranha. Queiga nervosa. Aspirança é eterna. Aqui, ó. Vou pro meu trabalho, hein. Eu vou pro meu trabalho, vocês me dão licença. Vai. Mas eu volto. Tá. Eu volto. Isso, vai lá. Eu vou pra portaria, mas eu volto. Vai, vai. Que cena foi essa? Ai, que delícia. Nossa, que é bem gostoso. Meu Deus, eu queria ver ele nu. Ele tá cheio de pelo. Do nada, por causa de um uniforme. Meu Deus do céu, ele é todo peludão. Aqui, ó. Não, não importa. Dois minutos, dois minutos. Eu tô te... Mãe... Chacoalha, 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 chacoalha... Tô morrendo de calabacha. Tu tá esse tempo todo aí nesse vinóculo e eu tô cheia de fome e não tem comida, mãe. Daqui a pouco eu vou ficar desnutrida. Arranca o filete do teu culote que dá pra alimentar a família inteira. Mãe, eu tô falando sério, tá? E pra piorar, a comida que tá na geradeira também tá estragando. O cardíaco é que a gente tamo sem luz. Ô, mãe, é. E a gente tá sem água quente. Você sabe que eu não gosto de água gelada no meu lombo. Ah, é? Tu aguenta coisa pior e tá falando... Ah, porra! Fala baixo, que a gente vai fazer com... Ah, uassa! O que você tá fazendo com esse binóculo? Porra, tu não tá vendo que eu tô vigiando Moreira? Porra! Mas tá fazendo o que aí, mãe? Meu, tu acabei de falar que eu tô vigiando Moreira, eu tenho esse binóculo no quarto pra receber o menino mais miúdo pra poder olhar e dar uma crescida. Porra, o que os olhos não vê, o coração não sente, porra! Ô, mãe, que tesão inesperado é esse no Moreira agora, hein? Você nunca teve ciúme dele? É, mãe, outra coisa. Ciúme estraga o relacionamento, hein? Tu vê, o Wilson não tem um pingo de ciúme de mim, tu acredita? Claro, com essa cara, tu deve ser a melhor pessoa pra namorar, sabia? Quem é que é aquela vagabunda ali, ó? Eu não sei. Eu vou morfar do lado do Moreira! Mói, é águia! Mói! 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 Ah, quem é essa vagabunda aqui? Que que é essa vagabunda? Calma, graça! Calma, é um cacete! O que que tá fazendo em cima do meu homem? Que que é isso? Tá maluca? Tô, tô maluca de tesão. E eu, com tesão, eu fico igual a televisão antiga. É sem controle, porra! Ah, isso é muita falta de respeito. Não é não, querida, é falta de sexo. Olha, eu não vou admitir que a senhora fale assim comigo, não. Ah, não? Não. Eu tô cagando porque você vai admitir ou deixar de admitir, tá? Porque o cúmulo do absurdo é achar a benda lá com a porra desse negócio do Mocci no frio. Isso é um absurdo. Moreira, mãe. Moreira, mãe. Eu embola os nomes, porra! Gracinha! O que que é? Parou! Já deu! Ixi, eu grito. Eu tô tentando, cacete, mas não consigo porque essa vagabunda resolve... Ah, vagabunda! Amanhã! Fala! Agora acaba! Resolver o quê? O que que você... Quem que você pensa que é a vagabunda? Quem que... Eu vou baixar bem meu tom pra... Pra mostrar que eu sou fina. É. Quem você pensa que você é a puta? Eu sou a chefe dele. É. Quer dizer... Eu era. Como é que é? Você não vai demití-lo, né, moça? Por favor. Eu não vou, não. Eu já demiti. Já? Depois desse barraco todo aqui... Espera aí. Querida, não faça isso, por favor. A gente tá com uma conta de internet pra pagar, por favor. Eu tenho uns matches pra dar, por favor. E eu tenho uns cachos pra fazer com que eu quero ficar a cara da Maísa. Não fala isso não, porque a Maísa tá chateada em casa vendo isso, pelo amor de Deus. Já tá decidido, Moreira. Você tá demitido. Pode ir embora aí. Não, faz isso. A cacheada agradece, tá? Quem é a Maísa? Não, a Chewbacca. Mãe. Pera, 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 pera. Pera aí. Não, 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 não. Moreira foi demitido, mas tem que receber o dinheiro do bar ainda. Tá devendo. Tá devendo? Ele tá me devendo um negócio aqui. Não, não, não. Tá maluco. Você tá louco? Você tá maluco? Gente, a gente tem que aprender, tá maluco? Você é louco que tá devendo a ninguém, não? Tem Moreira. Me larga. Me larga, amor. Me larga. Graça, você fica me sufocando. Você me sufoca. Eu preciso de espaço. Você tá entendendo? Não é assim, não é me usar toda hora, Gracinha. Eu tô cansado do trabalho. Moreira, você só trabalhou meia hora, Moreira. Vamos lá para dentro. Não parou. Meia hora, não. Não. Foram 33 minutos, cravado no relógio. Oê, tu tá esquecendo que a gente estamos sem energia. Uhum. Ah, mas eu tô com uma energia aqui, ó. Segura. Nossa, eu tô doida pra ver teu longo circuito. Segura. Turta o circuito, né, querida? Não, pra mim eu prefiro o longo mesmo. Moreira! Griti. Moreira! Onde que aperta o botão do desver? Porque uma cena dessa é no mínimo cinco anos de terapia pra tirar o trauma do subconsciente. Moreira, eu vou rosquear esse mamino. Rosqueia, Moreira. Vem! 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 Ah, uma rasteira atrás da outra, sabe? Ah, não, amiga, não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Ai, ajuda nós, dona. Ajuda que a gente tá sem dinheiro até pra pagar o carro do ovo. Hidratante? Não mesmo faz tempo. Tamo usando baba de quiabo. Baba de quiabo? A gente come, pega baba e passa... Olha, pra você ter uma ideia, na adolescência, puberdade, muito espinho, essa menina fazia peeling nessa pilastra aí, muro de chapisco. Mas é muito cara de pau, hein? Seus filhos são uma graça. Eu sempre quis ter uma família grande, mas só tive um. Leva os dois. Mãe, que isso? Isso... Não. Eu gosto de tratar a vida com humor, sabe? eu crê. Porque você pensa, se você tá descalço e pisou na merda, deixa a merda entrar pelos dedos, porque senão não entrarias, porque estaria com os dedos costurados. Mateus, versículo 7. Você virou evangélico? É, terça e quinta, é segunda, quarta e sexta, de Oxóssi, sábado e domingo, na missa. A senhora gostaria de alguma coisa? Um café? Sim, né? De repente... Alguma coisa pra ela? Falei por educação, a gente não tem nada pra servir aqui pra ela. Como que não tem nada pra servir pra ela? Não tem! Porra! Ô, querida, eu vou pegar uns peitos que faz tu. Azeitona, gosta? Azeitona, preto ou verde? É da preta ou da verde? Qualquer uma tá vendo? Vai querer o paparra? Educação. Dá um beijão. Dá um beijo, gata! É muito espirituosa a minha mãe, parece? Alô, alô, alô! Oi, Moreira! Oi, Moreira! Eu sabia... Eu sabia que eu te conhecia, eu já sei de onde eu te conheço. Feira de Bangu, eu trabalhava na barraca do caldo de cana, tá lembrado de mim? Trabalhava com o caldo, hoje só é com a cana, né? Se vocês vão parar do tempo que Moreira trabalhava, ó... Bota tempo nisso! Gente, mas eu nem te reconheci, tem tanto tempo isso! Não é? Já tive até filho. É, já tive até filho. Moreira. Moreira. Moreira! Moreirinha. O Tigrão. The Tiger. Teu ex, meu amor! Maico! É agora que a mamãe arranca as pontas do irmão Miro. Ai, arrumamos pra cabeça. Gente, isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema. Tu vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, eu ia pedir pra colocar esse aqui no fiado também. Depois eu pago. Moreira! Ó, já vou rogavizando. Não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou jogar no teus peito. A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei. Estou me sentindo a pele. Olha lá, Brit! Mãe! 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 Olha, é eu! Ai, meu! Ai! Ô, gra... O que é isso, graça? O que é isso? Você tá nervosa assim por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó. Há tempo, já que eu uso ele. Ô, mãe, e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água não se nega a ninguém. É isso aí, graça. É isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. É, o problema é que, às vezes, como eu não tenho de proma, aí baixa a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando as energias. Calma aí! Calma aí! Que linda! Quantas paixões nós vivemos, meu Deus! Pera! Que isso, graça? Que isso? Tá gostando do crema, criança? Eu tô adorando! Ah, que ótimo, porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crema. Engraçado, eu tô achando tão fresco. É que você nasceu fresco. E aí, ô, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar porque eu vou te dar. Ai, que alma! Que generosa, que alma! Depois eu faço um pix. Ah, tá. Então faz um pix. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, graça! Ainda não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, graça, olha só. Isso foi passado. Passado. Eu e o Moreirinha. A gente se conhecia. Será que é Moreirinha? Por quê? Ele era pequenininho? Ou é a Juroba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso? Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, graça. Quanto tempo tem isso? Quando foi isso? Eu não sei. Não me pressiona. Eu não sei. Talvez uns 30 anos, ok? 30 anos. E você tá querendo fazer o quê? É um vale a pena ver de novo com essa vata? Você tá querendo corujão? É um superstílio. Gente, a visita tá aqui. Não tá entendendo nada, Clem. Me desculpe, viu? Te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade, né? É couro, né? Bicha interesseira. Solidaria. Olha aqui. E o filho que você teve com Moreira? Meu filho não tem pai, graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o putão do teu filho? Vai fazer 30. 30? Ui! Ai, meu Deus! Pai! 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 Ô, mãe, olha eu. Ai... Acordei. Calma, calma, calma. Calma, calma... Calma, calma... Meu Deus! Calma. Para, gente! Para, por favor! A gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus! Eu achei que tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu, se eu não tô curando. Pai! Que bechame! Ai, desculpa, Clê. Que bechame! Olha, que situação. Vou pegar um copo d'água pra você. Não, 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 não. Ah, buscacaria se o meu açúcar é refinado, não é mascavo. Olha, Maicon, eu não te falei que era hoje que era arrancar as pontas do mamilo. Não sei o que é mascavo. Gente, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui que você não me vira uma lua, ok? Vai, 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 vai. Vai, quer melhor. Vamos dar um tempo. Espera agora, vai todo mundo embora. Vamos embora, gente. Vai embora todo mundo. Vamos embora, vai. Vai, amor. Vai, eu quero ficar sozinha. Eu quero um tempo sozinha. Eu preciso do meu espaço. Olha lá, ó. Vai começar, ó. Vem aí, teu programa aí. Olha só, minha amiga dona de casa. Antes de começar o nosso primeiro caso, eu quero dar um recado. Vem cá. Vem pertinho. Olha no meu olho. Ah, tanta coisa pra olhar pra esse fome, ele perde pra olhar pro olho. Pra porra, Valter. Se você tiver alguma denúncia, entre em contato com a gente aqui, que eu vou até aí pessoalmente. Gente, denúncia que não falta aqui na comunidade, né? Meu Deus. Tá, mas eu vou ligar pra ele. Tu tem o número dele? Querida, eu já tenho gravado. Iri, ligar Valton. Olha só. Olha que ele vai atender. Alô? Alô. Olá, como vai? Eu vou bem. Como era? Congratulations! Qual o seu nome? Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Olha, que curioso. É igual o nome da apresentadora, Xuxa? É! E não é só o nome também. Eu sou louro. Para de ser mentirosa, mãe. Cadê que teu cabelo é cachorro escuro? O de cima, porra. O de baixo é louro. Sem dreca, 5.7. E de onde a senhora tá falando, dona Graça? Favela! Favela! Que bacana, que bacana. E me diga uma coisa, dona Graça. A senhora gosta de morar aí na comunidade? Ah, vai pra porra. Quem gosta? Gosto! Mas se eu ganhar dinheiro, meto o pé. Ah, é. Tudo na vida tem um bônus e um ônus, né? A senhora já me deu o bônus. E um ônus. Dô também! Eu faço o duplo. Que que é isso, dona Graça? Vamos a denúncia, dona Graça, por favor. Aqui, Valtão. Sim. Eu te liguei pra falar e acabei esquecendo, porque eu fiquei com tesão. Teve um bandido que levou a minha calcinha, tem um bandido de alta pericur... Pericur... Pericuridade. Pericuridade. E ele levou as coisas a tudo. Apesar de eu não ter... Eu não ter nada, Valtão. Veja bem, nosso telespectador. Temos aqui uma mulher desesperada, sofrida, acabada. Não, acabada... É, realmente tá acabada, é... Eu uso... Eu coloquei forcelanato, porra! Então é agora, hein? É agora. Vem, vem. Foca. Foca na minha pupila. Nasce ali de lado a pupila. Dilata outra coisa, putão. Constrangimento tá grande, hein, já. Beijo. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Samba! Diga onde você vai que eu vou varrendo. Oi, Kelly. Você vai varrendo. Vou varrendo, vou varrendo. Catando tua comida, Kelly. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vai chegar onde você vai que eu vou varrendo. Ê, Dona Graça, tô gostando de ver, hein, passando a vassoura aí, contribuindo pra deixar a cidade mais bonita, né? É, então eu tinha que ir pra casa, né? Pra deixar a cidade mais bonita, não tá contribuindo na rua. Ê, ó, Graça, por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita onde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Que Ziane tava aí mais cedo, ó, fazendo o maior barraco. Disse que sumiu as calcinhas dela todas. Pois é, ela tava acusando a senhora de ter roubado as calcinhas dela. Mãe, eu tenho certeza que a senhora não ia fazer isso, que a senhora é uma mulher direita. Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela que as calcinhas dela, ela é tudo pequena. Nada, a calcinha dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Nossa, Dona Graça. Fala aí, viu? Que beleza com isso. E aí, Fábio? Não, isso ele não tem. Aí, deixa eu te falar uma parada. Tá bonito, hein, cara? Tá legal. Tá precisando de uma grana aí, será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Afinal, pô, tu namora minha irmãzinha, né? Sabe como é que é. Ô, Putinha, tu não sabe que o cão namora teu irmão? Já é na labuta pra ainda ter que pagar agora ele? Deixa eu ir lá passar cloro. É bom mesmo, e o Dona Graça, se eu não passar cloro assim, eu falo limpar a casa? Não, não, na casa eu já passei, agora eu tô passando a Chewbacca. Eu tô sem sabonete íntimo, aí eu tô passando o cloro, porque ele mata as bactérias e mantém os roscares livres. Você é bobo. Oi, tudo bom, amor? E aí, bonitão, beleza, filmando todo mundo aqui, Wey? Ótimo. Mãe? Comi lindo, hein? Mãe, o que que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto não, acabei de ver agora, meu Deus do céu. Ah, não, alguma coisa aconteceu, peraí, mãe. Meu Deus do céu. Mãe? Meu Deus do céu. O que que você tá vendo aí que tá te deixando assim? Meu Deus do céu. Tem gente, porra? Ai, tá ocupado. É, parece que o meu irmão tá ocupado. Segura um pouco o pipizinho, só segura, dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Tudo bem. Você pode usar, tá? Tudo bem. Recado, o recado chegou. Ele vai voltar. A polícia já tá subindo o morro e parece que o suspeito mora aqui. Nesse interesse. Gente, que informação louca. Ah, Violeta. Menina nossa ratazana, de vez em quando ela fala algumas coisas. É, ela é médium, além por fora. Ela tem uma entidade que é o Elia Falacinha, o Patronino. E ela tá fazendo online aqui, né? Porque é um negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo, tá fazendo aula online, homeschooling. Me diga uma coisa, dona Graça. Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pabllo Escobar. Mas, ó, qualquer severança com a realidade vai virar que você tem. Negos desses. Não tem nada a ver. E o Pabllo Escobar tem algum codinome? É codinome Bejafrô. Bejafrô. É, não, porque ele é casu, se amava, né? Verão Vermelho, Renato Russo. Seu filho, o Pabllo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente, não. Aí eu fiquei um pouco até... Não, mãe, fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem. Eu te ofereci espanhola, Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil dessa parte. Não foi, tá? Inclusive, meu filho, eles todos cantam num coral, de pastorinos do Bangu. Aham. Mãe. Meu Deus do céu. A... O. Afinados, né? Bacana, mas o seu filho Pablo trabalha com o que, Dona Graça? No momento ele tá igual operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, Dona Graça? Eu não sei. Ô menino, muita pergunta, né? É. Tu não queria ir no banheiro? Ah não, o banheiro já tá vago, vai lá. Se precisar de ajuda é só me ajudar que eu vou me chamar. Ah, não, eu resolvo, pode deixar. Tá bom, cuidado aí com a filagem. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho acompanhando ele, quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, eu vou, vou. Que eu tenha GPS? Vou usar a toaleta. Tu deixou a câmera ligada no banheiro? No banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. Olha, o cara vai filmar, ele tá cagando. Vai, segura, segura. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano, eu tô com medo. Tô com medo, eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, tô com medo. Eu nunca fui preso. Vem, vem, vem. Vem, 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 esconde, esconde. Calma aí, não tá escondido ainda, calma aí, calma aí. Agora foi, calma. Deise, ô Deise, sua Maruca, por amor de Deus, ajuda nós. Deixa nós esconder o Pablo aí. Deise, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Marco? Que ele é preso em todo episódio. Calma, calma, gente, fica tranquila, que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Calma a boca, Deise. Deixa de ser burra, Deise, o ladrão de calcinha é o Pablo. Calma a boca, bitch. Opa! Agora são só nós dois, né, porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, o que é isso, dona Graça? Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no fechacré, hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Esqueço, chega. Agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? O que é que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluca? Tá maluca? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão, é o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, dona Graça. Liga pra polícia, sua mãe dele que tá maluco? Porra, esquece. Então eu vou ligar. Eu tô sem de celular, tô sem crédito, agora no celular não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também. Foca na pupila, na pupila! Pega ladrão! Ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Olha aí! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Pegaram esse ladrão de calcinha. Vem aqui, vem, vem. Amanhã, com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade, com exclusividade. Minha prisão já passou até, não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito. Mamãe. Por que nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho? Não é, dona Graça? Não, não tá... Meu Deus, eu tô desesperada! Eita! É... O Pablo é igual gás, né? Quando você menos espera, ele escapa. Pablo, por que que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é... É caridade. Caridade? É isso, é caridade. Porque eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. E aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas, pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho, eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também, sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar. Só tem um negócio que tá muito estranho nessa história do Pablo, sabe? Qual que é? Se ele tá roubando as calcinhas pra dar pra mãe... Cátio, o que que ele roubou a calcinha de sorte dela? Vai jogar no lixo, que tá velha demais, né não? Tá maluco? Tá maluco de jogar minha calcinha no lixo? Me dá aqui, ó. Jamais jogarei no lixo. Sabe por quê? Calcinha velha é a que faz comida boa. Vamos ali, Valtão? Hoje não, cara. Assim. Socorro, mãe! Vai, bicha! Não, vai embora, não! Valtão, por favor, Valtão! Valtão, por favor, Valtão! Deixa eu ficar em cima. 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 Vem! Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum.